E aí Lucas por Carros, beleza? Vamos começar aqui então a bagunça Eu começo sempre tirando aqui da Tucson Esse bigode dela, então tem uns parafusos Sempre porque tem um filtro de óleo ali Então eu não gosto que escorra Então eu sempre tiro essa bigodeira dela aí Pra não ter nenhum risco de ficar sujando, né? Vamos ver se eu consigo uma posição aí mais favorável Aí ó Então eu tiro sempre esse bigode dela Tirar o último parafuso aqui Vai cair Então eu sempre tiro esse bigodão Facinho, são alguns parafusos só 13, aliás 12, né? Então, pronto, removido Bigode, vamos parafusar aqui dentro Ficando até no óleo aqui, eita mais Tirei aqui Agora eu vou tirar o filtro de óleo Aqui eu vou pegar a minha cinta Vou deixar aqui Mas antes vou esgotar o óleo, né? O óleo tá aqui O bujão, vou pegar ali Se eu não me engano, da Tucson É 19 Não, não é 19 não 17 Menor É isso mesmo, 17 Então Vou botar aqui na catraca E Vamos Pronto Esgotar o óleo Tucson Sempre importante aí Tomar cuidado aí Que agora vai vir um jato de óleo Aqui Vamos ver se eu vou fazer a lamança Se eu vou lamança assim Se é ao vivo Vou só Dar uma pausa aqui Que senão vai dar meleca, galera Rapidinho Óleo sendo devidamente esgotado Isso aí Agora vamos Esperar esgotar 100% do óleo Pra poder Prosseguir aí na manutenção Beleza? Já volto então A cinta é pra usar aqui, né? Então você Vou até Vou tirando aqui Mas Vou esperar depois que você não escorre Eu espero esgotar 100% do óleo O filtro de ar Ele tem quatro travas Então uma aqui Outra aqui Outra aqui E outra no fundo Então Levantou Fica meio difícil aqui Mas É Você vem Tira o filtro de ar Velho Eita Tá difícil Aí Esse aqui também já tá Sujinho Eu nem lembro que marca que é Deixa eu ver Da Fran Da Fran Então Filtrinho velho Tá pro lixo Vai entrar uma diferença Dos filtros De grande qualidade Mas de Qualidade é basicamente a mesma Mas eu digo de Limpeza Bem mais limpo Mas aí você olha o filtro e fala Porra, não tá tão sujo Então Só colocar de volta aqui E beleza Nada de muito segredo Depois eu vou limpar a TBI Também Então Bujão fechado Aqui o ideal é você comprar um Torquímetro aí na internet Colocar dois quilinhos e meio Tá? No caso da Tucson E Agora eu soltei O filtro de óleo Calcei ele aqui Com um papelãozinho Do filtro de ar Pra poder Guiar o óleo Vocês vão entender Agora Tá vendo? Senão ele meleca Tudo agregado do carro Não é que nem o do Edson Que fica aqui embaixo Então Aqui é bem facinho Então só rosqueando aqui Desrosqueando o filtro de óleo Lembrando que pra rosquear o novo Galera Não usa ferramenta Filtro de óleo É explicitamente aí É Explicitamente manual, tá? Na hora de colocar A ferramenta você só utiliza Para retirar, tá? Então Vamos aí Retirar agora Aí, ó A meleca que faz Filtro de óleo novo Tá aqui na mão Como de praxe O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma prática Bem antiga, né? Diga-se de passagem É Untar ele com óleo Dá pra ver até aqui A flange do filtro ali, ó Você dá uma limpada Na flange dela Você vê que ela tá até Sem boa Bonitinho Então, ó Você mergulha o dedo no óleo E Sem nojinho E Unta essa borrachinha preta Beleza? Aqui é o filtro velho Exatamente o mesmo, né? Da Fran Vou inventar um igualzinho Igualzinho Fechar o óleo aqui Pra não fazer lambança Então Vim aqui Coloca O filtro E rosqueia ele Lembrando que é com a mão, tá, galera? Que nem eu falei Na hora de colocar Sem usar ferramenta Pelo amor de Deus Senão vai falar aqui Eu falei ainda E vai dar meleca Então É sempre assim O máximo que você conseguir apertar Com a mão Beleza? Então Faz o máximo de força aí Que você conseguir Com a mão Até porque já era Então Filtro novinho Bujão apertado Hora de colocar o óleo lá em cima Bora subir aqui Deixa eu dar um de óleo Velho Vou colocar aqui Vou colocar dentro da sacola Isso aqui é legal Depois Até jogar fora Num posto Ou num É Jogar fora num posto de gasolina Ou num oficina mecânica Eu tenho um posto aqui perto Eu vou jogar lá Descartar com eles Isso aí A bagunça que fica Mas tá bom Importante é ter ferramenta Fechou? Então Vamos colocar aí O óleo novo Pra limpar a TBI Você vai borrifando O carro vai morrer Então é ideal Alguém sempre tá acelerando com você Ou nesse caso Porque é a cabo Eu acelero Tô acelerando o carro Enquanto eu jogo o produto Toma muito cuidado Pra isso aqui não sair também E cair lá dentro Então Eu acelero Enquanto eu jogo Vai limpando As bordas Enfim Beleza? Então Bem legal aí Essa Esse método aqui A Tuxa é bem simples Então não tem muito segredo Então eu tô deixando esquentar Já limpei a TBI Então Esburrifando Enquanto eu acelero E é isso aí Já já então É só jogar o Militec E tá pronto A nossa caranga aí galera Bem simples né A revisãozinha De óleo Filtros aí E algumas Perfumarias Fechou? Carrão aqui Muito bem cuidado Sempre